Player Taos Lida numa boa, sabendo me divertir Com muita habilidade para o alvo atingir Acredito em mim e não conto com a sorte Pois minha bravura que me torna mais forte Corajoso, determinado e muito esperto Penso as dificuldades e sigo o caminho certo Onde houver um alien, eu vou encontrar E toda energia para então desafiar No caminho da vitória, eu quero fazer história Vim ser conhecido em galáxias por um dia Por encarar todo tipo de mutante No caminho da vitória, eu quero fazer história Vim ser conhecido em galáxias por um dia Por encarar todo tipo de mutante É, sem contar com a sorte Pois minha bravura é o que me torna mais forte Não tenho medo de nada, sou forte e ligeiro No final dessa aventura, eu termino em primeiro Com determinação, eu vou com tudo que tenho Buscando evolução no meu desempenho Se preparem, eu já tenho a vitória nas mãos Pensamento positivo e foco na missão Seguro e confortável, venha, venha o que vier Vencendo o desafio, estou junto com bem-vés No caminho da vitória, eu quero fazer história Vim ser conhecido em galáxias por um dia Por encarar todo tipo de mutante No caminho da vitória, eu quero fazer história Vim ser conhecido em galáxias por um dia Por encarar todo tipo de mutante